Eu te amei, de uma forma tamanha estranha, ah, como eu te amei e me entreguei. Eu te amei, anulei minha vida pra viver a sua, e você não quis. Me disse adeus, qual a noite com os seus mistérios, levou, levou sonhos meus. De amor chorei, chorei, como eu chorei. Não tenho nervos de aço, sou feito de carne e osso, apesar desse fracasso. Me sinto leve e solto, pra ir em busca de você, feito uma nave no espaço. Num pedacinho de nuvem, pra remontar meus pedaços. Eu te amei, de uma forma tamanha estranha, ah, como eu te amei. E me entreguei, anulei minha vida pra viver a sua, e você não quis. Me disse adeus, qual a noite com os seus mistérios, levou, levou sonhos meus. Te amo, chorei, 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 como eu chorei. Não tenho nervos de aço, sou feito de carne e osso, apesar desse fracasso. Me sinto leve e solto, pra ir em busca de você, feito uma nave no espaço. Num pedacinho de nuvem, pra remontar meus pedaços. Te amo, chorei, 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 como eu chorei. Te amo, chorei, chorei, como eu chorei. Saúde faz cair orvalho, nos olhos de um apaixonado. Saúde vem de madrugada, e deixa o peito machucado. Saúde faz o coração, quase parar dentro do peito. Saúde não tem compaixão, adora andar com solidão. Saúde é dor que não tem jeito. E quando um grande amor se vai, tudo é saudade. A gente anda feito louco na cidade. A gente tenta ser feliz, mas é em vão. A gente briga com o mundo e o coração. Bate no peito e grita alto sem parar. Se não voltar, aquele amor é o fim de tudo. E nessa hora a gente chora sem querer. A vida sem um grande amor não tem porquê. Saudade dói de um dia a mais no amanhecer. Saudade faz o coração, quase parar dentro do peito. Saudade não tem compaixão. E quando um grande amor se vai, tudo é saudade. Saudade é dor que não tem jeito. E quando um grande amor se vai, tudo é saudade. A gente anda feito louco na cidade. A gente tenta ser feliz, mas é em vão. A gente briga com o mundo e o coração. E quando um grande amor se vai, tudo é saudade. A gente anda feito louco na cidade. A gente tenta ser feliz, mas é em vão. A gente briga com o mundo e o coração. Bate no peito e grita alto sem parar. Se não voltar, aquele amor é o fim de tudo. E nessa hora a gente chora sem querer. A vida sem um grande amor não tem porquê. Saudade dói de um dia a mais no amanhecer. Saudade faz cair orvalho. Saudade do meu amor não tem porquê. Ai meia que eu desapareça. Que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer, a sua vontade, atender seu pedido. Mas esquecer é bobage e é tempo perdido, Ainda ontem chorando com sa gift. É lendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mato o ciúme O dia inteiro eu te odeio, te busco e te caço Mas em meu sonho de noite te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira Melhor sonhar a verdade que amar a mentira Ainda ontem chorei de saudade É lendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme Estou sozinho outra vez Para mais uma noite Estou tentando me livrar Da saudade que não quer me deixar Vou entrar em algum bar Vou pedir uma canção Quero alguém pra conversar De amor e de paixão Vou beber, vou cantar Hoje eu quero afogar Memórias que ficaram Quero esquecer Loucuras que eu fiz por te querer Eu só volto para casa Quando o dia amanhecer Quando o dia amanhecer Eu só volto para casa Estou sozinho outra vez O meu pobre coração Está sofrendo por amar Sem motivos pra sonhar na solidão Vou entrar em algum bar Vou pedir uma canção Quero alguém pra conversar De amor e de paixão Vou beber, vou cantar Hoje eu quero afogar Memórias que ficaram Quero esquecer Loucuras que eu fiz por te querer Eu só volto para casa Quando o dia amanhecer Vou beber, vou cantar Hoje eu quero afogar Memórias que ficaram Quero esquecer Loucuras que eu fiz por te querer Eu só volto para casa Quando o dia amanhecer Eu só volto para casa Quando o dia amanhecer Clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento Sonho a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar As vezes chego a te procurar Às vezes chego a te encontrar Nessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Sonho a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar Às vezes chego a te encontrar No gole de cerveja Quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Estou sozinho outra vez Então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe 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 o meu Meu coração Obrigado, 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 obrigado Um, dois, vai lá Tire seus olhos Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que deixou esse medo de amar Eu já amei Uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olhe assim Não olhe assim Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olhe assim Não olhe assim Porque até sou capaz De atender Se meu coração Só diz que te quero Eu só amei uma vez e senti A força de uma paixão Não olhe assim A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olhe assim Não olhe assim Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olhe assim Não olhe assim Não olhe assim Porque até sou capaz De atender Se meu coração Só diz que te quero Só diz que te quero De atender Se meu coração Que só diz Que te quero Que te quero O que mais me dói Em noite sem luar Sou eu aqui sozinho Louco a te lembrar Olhando das janelas Solidão da rua Bate o desespero Vem saudade sua Mertinho do céu No baixo astral danado Nesse apartamento Eu louco alucinado O gosto do seu peito O gosto do seu peito Ainda em minha boca Eu sinto Forte demais Pra se esquecer Você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Jovem Horizonte azul Vermelho Luzes a brilhar O seu corpo nu No espelho Lembranças demais As luzes da cidade olhando aqui de cima São manchas de saudade inertes na neblina Loucas fantasias vem nessa voz eu Busca no meu peito encontrar o teu Coração não bate, apanha no meu peito Porto de saudade eu choro, não tem jeito Lembranças de nós dois aqui nesses lençóis ficaram Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão, virou paixão, difícil de esquecer Horizonte azul Veio luzes a brilhar O seu corpo nu No espelho Lembranças demais Horizonte azul Horizonte azul Vermelho Luzes a brilhar O seu corpo nu No espelho Lembranças demais Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensei em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensei em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Chore por mim Chore por ele Chore por ele Te lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo, te amo Uh, uh, uh Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Vamos pegar o primeiro avião Com o destino A felicidade E a felicidade Pra mim é você Pensei em mim Chore por mim Liga pra mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensei em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Ele Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade E a felicidade pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Com sorte por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, chore por mim Não liga pra mim, chore por mim Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Tenho que aceitar que amor e joifão São aves de verão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja em mim, chore por mim Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Mas deixo você ir Sem lágrimas Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Hoje é sexta-feira Chega de canseira Chega de canseira O coração Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Chega de canseira Nada de tristeza Pegue uma CV Põe na minha mesa Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Traga mais cerveja Onde saco cheio Eu vou pra lá do meio Da minha cabeça Chega de aluguel Chega de canseira O coração nasceu Só no coração A tanta soledade Cerveja Eu vou lá do meio 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 Tiago Eu vou lá E não Eu vou lá do meio Eu vou lá Eu vou lá do meio Eu vou lá pro Que boa A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo Pra acordar Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você Mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso Mais uma noite Mais uma noite Em que a gente Foi feliz Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio Meu silêncio quer dizer Meu silêncio quer dizer Pra você Mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Mais uma noite Em que a gente Foi feliz Alô, Zé Felipe Alô, Boliana, Virgínia Na Garete Minha família linda Amo você Sexta-feira Madrugada Eu entrei nesse boteco Pra tentar me esquecer De uma paixão Daquelas que faz O cabra chorar E beber Boa noite Eu sou a Ana Você se apresentou E se sentou Perto de mim Depois de umas E outras Uma carona Resolvemos sair Eu já estava gostando E delirando No seu fogo De paixão Quando foi pegar a bolsa Uma aliança De ouro Caiu no chão Foi o seu gemido Na hora do amor Quando sobe a boca Com o seu sabor Foi tanta loucura Até quebrar a cama Seu jeito bandido Me apaixonou Mas tinha marido Você me enganou Abostei minha vida Você foi sacana Ana Você foi sacana Brincadeira, hein, Ana Oh, coração Vem com o Robson Santos Sexta-feira Madrugada Eu entrei nesse boteco Pra tentar me esquecer De uma paixão Daquelas Que faz o cabra chorar E beber Boa noite Eu sou a Ana Você se apresentou E se sentou Perto de mim Depois de umas E outras Uma carona Resolvemos sair Eu já estava gostando E delirando No seu fogo De paixão Quando foi pegar a bolsa Uma aliança De ouro Caiu no chão Foi o seu gemido Na hora do amor Adonçou minha boca Com o seu sabor Foi tanta loucura Até quebrar a cama Seu jeito bandido Proíbe do amor Mas tinha marido Você me enganou Acostei minha vida Você foi sacana Ana Você foi sacana Oh Ana Acostei minha vida Você foi sacana Ana Ana Oh Amostei minha vida Você foi sacana O seu nome Chama Ana Faz tempo Faz tempo que não fala Mais comigo Faz tempo que não quer Me escutar Faz tempo que achou Um bom motivo E se guarda E pra mim E pra mim Não quer contar Se deitar Se deita lá no cantinho Da cama E num instante Parece que está doendo Eu puxo o cobertor Que me aquece Você finge que dorme Está mentindo Na hora de dormir Você não quer Cobrir seu corpo Com meu cobertor Está de mal comigo Faz um mês Um mês inteiro Que não faz amor Se quer me magoar Me ofender Está perdendo O tempo precioso A cada dia Que não faz amor Apaga um pouquinho Do meu fogo Faz tempo que não fala Mais comigo Faz tempo que não quer Me escutar Faz tempo que achou Um bom motivo E se guarda E pra mim Não quer contar Se deita lá no cantinho Da cama E num instante Parece que está dormindo Eu puxo o cobertor Que me aquece Você finge que dorme Está mentindo Na hora de dormir Você não quer Cobrir seu corpo Com meu cobertor Está de mal comigo Faz um mês Um mês inteiro Quem não faz amor Se quer me magoar Me ofender Está perdendo O tempo precioso A cada dia A cada dia A cada dia Que não faz amor Apaga um pouquinho Do meu fogo Na hora de dormir Você não quer Cobrir seu corpo Com meu cobertor Está de mal comigo Faz um mês Um mês inteiro Que não faz amor Se quer me magoar Se quer me magoar Me ofender Está perdendo Um tempo precioso A cada dia A cada dia Que não faz amor Apaga um pouquinho Do meu fogo Do meu fogo Quando eu estiver No outro dia Ouça essa canção Querida E eu cantarei Só pra você És um pedacinho Da minha vida No rádio Está tocando Essa melodia Que a ti Eu ofereço De coração Se eu estiver Distante Recordarás Daqueles doces Fomeiros Terem a saudade E despedida Um pedaço Da minha vida A razão Do meu parecer Serei sempre O teu amor Querida Se um dia Você parar Jamais Tu me esquecerás Porque Minha Manda Você Não Minha Alô Alô Meu povo de Goiás Lá Por João Lorena Londrina O rádio Está tocando Essa melodia Que a ti Eu ofereço Coração Que eu Estive Distante Recordarás Daqueles doces Dober Ter a saudade Muita solidão Pedaço Pedaço Da minha vida Razão Do meu parecer Serei sempre Seu amor Querida Se um dia Nos separar Jamais Jamais Me esquecerás Porque Minha voz Pra sempre Ouvirá Pedaço Da minha vida Razão Do meu parecer E agora Você Pra sempre Ouvirá É mulher Me diz como vai ficar Se o beijo O desejo Que eu sinto Tudo aqui Lembra Você Me diz como vai ficar Vê suas coisas Espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto E o cheiro Do teu corpo Tá em tudo Pelo ar Se a música Que antes Tocava Tá de novo A tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo De hora É uma situação Que não tem quem Dê conta É pau Pra dar Emplo E do que bate Se desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo E o desejo E o desejo Que eu sinto Tudo aqui Lembra Você Me diz como vai ficar Vê suas coisas Não tem jeito Não tem jeito Ah, esse amor É paixão É um trem Fora de hora É uma situação Que não tem quem Dê conta É pau Prata Emplo E do que bate E desmonta É uma situação É uma situação Nem sei o que mais posso fazer, pra conseguir acabar com nossas brigas. Às vezes tenho que agir como criança, ou jamais terá sentido nossas vidas. Nossos desejos se divergem extremamente, até mesmo no momento de amar. Quando a procuro, você diz estar cansada, quando não quero, você vem me procurar. Às vezes penso em deixar tudo de lado, mas tenho medo do que possa acontecer. Junto a você, sofremos as consequências, pior será você sem eu e eu sem você. Temos um jeito diferente de querer, só nós sabemos cavalgar por essa estrada. Se eu for embora, vou sentir a sua falta, você também irá pedir a minha volta. Chega de brigas, isso nunca leva a nada. Nossos desejos se divergem extremamente, até mesmo no momento de amar. Quando a procuro, você diz estar cansada, quando não quero, você vem me procurar. As vezes penso em deixar tudo de lado, mas tenho medo do que possa acontecer. Junto a você, sofremos as consequências, pior será você sem eu e eu sem você. Temos um jeito diferente de querer, só nós sabemos cavalgar por essa estrada. Se eu for embora, vou sentir a sua falta, você também irá pedir a minha volta. Chega de brigas, isso nunca leva a nada. Eu cheguei decidido a dizer, que eu iria embora. Dar um fim de uma vez nessa dor, que o ciúme me faz. Ensaiei tudo o que eu lhe diria, eu vim preparado. Mas olhando em seus olhos, eu sinto que não sou capaz. O que faço de mim sem você, nas noites de inverno. Se o amor que eu sinto é tão grande, é tão lindo e eterno. Desse medo constante que vivo, de alguém te levar. Meu ciúme estraga esse amor, eu não sei controlar. Por isso eu digo, me perdoe por te amargando. Até me espanto, pelas coisas que eu já fiz. Mas me compreendam, é desse jeito que eu te amo. É do seu lado que eu consigo ser feliz. O que faço de mim sem você, nas noites de inverno. Se o amor que eu sinto é tão grande, é tão lindo e eterno. Desse medo constante que vivo, de alguém te levar. Meu ciúme estraga esse amor, eu não sei controlar. Por isso eu digo, me perdoe por te amar tanto. Até me espanto, pelas coisas que eu já fiz. Mas me compreendam, é desse jeito que eu te amo. É do seu lado que eu consigo ser feliz. É do seu lado que eu consigo ser feliz.